Considerando agora apenas a seção de esgotamento, tomando o ebulidor como volume de controle, podemos aplicar balanços de massa e de energia em que iremos obter as equações 55, 56 e 57. Podemos fazer uma análise semelhante à que foi feita para a seção de retificação, já apresentada na parte 1, e rearranjar a equação do balanço de energia em termos de entalpia ajustada hw'. Com isso, surge aqui o produto whw'. Podemos agora fazer uma definição semelhante à razão de refluxo, porém, para a seção de esgotamento. Se considerarmos que S seja a razão de ebulição, sendo S a relação entre a vazão molar de vapor que sai do ebulidor e retorna para a coluna, v barra n, e a vazão molar de produto que é retirado pelo fundo da coluna, w, após substituirmos l barra n menos 1 por v barra n mais w, obtemos uma expressão para a razão de ebulição em função das entalpias das correntes v barra n e l barra n menos 1, além da entalpia ajustada hw'. Essa equação pode ser muito útil na localização do ponto Δw. Continuando a análise, podemos estabelecer um novo volume de controle englobando o ebulidor e o último prato da coluna, o prato n menos 1. Se aplicarmos um balanço de energia nesse volume de controle, podemos rearranjar essa equação de modo a obter a equação 64, que é uma expressão em função da entalpia ajustada hw'. Repetindo a análise, porém, agora considerando o ebulidor e o prato n menos 2, obtemos uma expressão com formato similar à equação 64. Portanto, para o esgotamento, o termo comum às equações é o produto w hw'. Então, se repetíssemos essa análise para o número de pratos presente na seção de esgotamento, veja bem que a análise é apenas para a seção de esgotamento, esse termo w hw' apareceria em todas as equações. Ou seja, o produto w hw' é uma relação fixa do balanço de energia, que independe do prato analisado na seção de esgotamento. Com isso, podemos escrever uma expressão geral para o balanço de energia na seção de esgotamento, equação 67. Cada termo da equação também terá uma localização no diagrama entalpia-composição. Eles estarão unidos por uma reta, conforme mostra aqui o exemplo no diagrama. Como são correntes saturadas, v barra m-1 e l barra m estarão sobre a linha de saturação de ponto de orvalho e de ponto de bolha, respectivamente.